Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Fazenda 14... 14 não, André, a Fazenda 16, né gente? Porque 14 já foi faz tempo, né? A Fazenda 16, é isso mesmo. Mas antes, eu quero pedir pra você, você que tá chegando pela primeira vez, você que assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta também de onde você tá falando, é... Eu quero sempre saber até onde meu vídeo chega, então comenta aqui nos comentários qual é a sua cidade e qual é o seu estado. Tô aqui em São Paulo, capital, e você tá onde? Escreve aí nos comentários que eu vou ler seu comentário. Pois bem, como eu falei pra vocês, em setembro agora estreia a Fazenda 16, é isso mesmo, tá? Porém, a Fazenda estreia só em setembro, mas a equipe de produção aí do programa já está trabalhando em cima dos nomes, né? Dos participantes aí, que vão estar no reality show nessa edição desde junho, é? Olha só, eles começam desde junho aí, já pensar nos nomes, entrar em contato com as pessoas, e agosto assina o contrato e setembro começa, né gente? E aí muitos nomes, né, são convidados, funciona mais ou menos assim, eles fazem uma lista de ser com cerca de cem nomes. E aí desses cem nomes, né, eles vejam quais são as prioridades. Olha, a gente vai convidar esse, esse, esse e esse. Entra em contato com mais ou menos aqueles que eles querem, que são as prioridades, uns vinte mais ou menos. Desses vinte, alguns não aceitam, alguns acham o valor do cachê baixo, né, acaba desistindo. Outros vão pra entrevista com a produção do programa, depois tem uma entrevista com a psicóloga, exames médicos, e acabam não passando por algum motivo ou outro, aí eles vão pros outros nomes aí dessa sem lista. Então, por isso que surgem mais nomes do que pessoas que entram, né? Geralmente surge aquele monte de nome, mas nem todo mundo entra por essas questões aí, por vários motivos. Alguns são convidados, outros não. Outros não chegam a participar, né, gente? Pois bem, e esse ano, né, já tem várias listas aí na internet. Claro que até setembro muita coisa pode mudar. Às vezes a pessoa assina o contrato, mas um dia antes de entrar dentro do reality a pessoa desiste, não quer participar ou desiste por algum motivo, então acaba sendo substituído. Então tudo pode mudar, tá? Os nomes que a gente fala dessa lista aqui, eles são especulações, não tem ninguém oficial. O oficial mesmo é quando a Record divulgar os nomes aí que vai ser uma semana, alguns dias antes do programa começar. Olha só as listas, gente, os nomes. Camila Moura, né? Ela que ficou conhecida aí por ser a ex-mulher do Lucas Buda, que participou do BBB, se tornou aí influenciadora famosa, mais de 3 milhões de seguidores. Então, dizem que ela vai estar no reality show. A Camila Moura, é isso mesmo, ó. Outro nome que foi divulgado aí pelo site EntreT, do Terra, é Ariane Fonseca, né? Ela apresenta aquele programa aí em algumas emissoras do SBT de Santos. É afiliada do SBT, Ariane Fonseca. Ela é merchandete, aquela pessoa que faz propaganda, inclusive faz lá no programa da Sônia Abrão. Ariane Fonseca, vamos aguardar aí, gente. Outro nome aí cogitado é Graciane Barbosa. Acredito que a Graciane já foi convidada para muitas fazendas, só que ela nunca topou, né? Acredito que dessa vez ela não vai topar. Por que ela não vai topar? Por que ela ganha muito mais aqui fora fazendo as publicidades dela do que participando da fazenda, né? Do cachê da fazenda, tá? E o Gilson Oliveira, né? Que foi aquele personal trainer aí. Que ficou conhecido por ter um rápido aí afero relacionamento com ela aí na suposta traição aí com o Belo, gente. Quem mais, hein? Vamos falar agora, tem mais nomes aqui, ó. Latino. Latino também acredito que não vai participar. Outras edições também, embora o nome dele estão nessas listas aí circulando na internet, tá? Ele já foi convidado, acho que várias edições também, acho que nunca topou. Chimbinha. O Chimbinha eu acho favorável, sim. Agora que a carreira dele tá mais em baixa, né? Tá longe aí da grande mídia, o Chimbinha. Ex-marido da Joelma, da banda Calypso. MC Dom Juan, Dom Juan, na verdade. E a MC Pipoquinha, tá? O Dudu Camargo, ele tava nessa lista, porém a Record negou essa semana, disse que ele nunca foi convidado, que não tem interesse nele. Então, Dudu Camargo tá descartado, embora o nome dele apareça aí em várias listas, né? Em todos os anos. A Jaqueline Petkovic, gente. A Jaqueline Petkovic, o nome dela também sempre aparece. Ela que foi apresentadora aí do SBT infantil nos anos 90, comecinho dos anos 2000. Teve uma edição aí que parece que ela ia entrar, mas ela desistiu em cima da hora, né? Pode entrar? Pode entrar, Jaqueline Petkovic. Acho possível, né? Cristina Rocha também está nessa lista. Acredito que ela não entra, tá? Acho que ela deve voltar aí pra TV, mas como apresentadora em alguma emissora, acho que ela deve receber propostas aí, né? Quem mais, gente? Então, seria esses, né? Os principais nomes, tá? Tem outros nomes também que estão circulando na internet, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês. São possíveis nomes de entrar, principalmente o elenco feminino, ó. A Flor Fernandes, né? A Flor que foi jurada aí nos programas do Silvio Santos nos anos 80, 90. Atualmente ela é jurada lá do 10 ao 1000 do Ratinho, participa de alguns quadros do Ratinho. Trabalhou também no Fofocalizando aí nas últimas temporadas. Quem mais, gente? A ex-jogadora de vôlei Sheila Castro, né? Ela é uma ex-atleta e ela foi envolvida numa confusão. Ela foi acusada de estar por trás de um perfil fake que foi usado pra difarmar uma das meninas da seleção brasileira de vôlei. No caso, a Gabi Guimarães, né? Então, a Sheila Castro, ex-jogadora de vôlei, tá? Quem mais? A Nana Gouveia, gente. A Nana Gouveia, né? Ela foi uma dos maiores símbolos sexuais aí dos anos 90 no Brasil, né? Ela foi morar em Nova York. Ela já participou, se eu não me engano, da Casa dos Artistas, do SBT. Então, foi um dos principais nomes aí, modelos dos anos 90 no Brasil, tá? Solange Frazão também tá nessa lista, né? A Solange Frazão, ela é a primeira musa fitness do Brasil nos anos 90. Teve programas aí na Rede Mulher, na Globo, na Rede TV e na Record, tá? Então, a Solange Frazão também. E ela já participou da Casa dos Artistas no SBT. A Amy Araújo, né? Ganhou o BBB 17. Ela é influenciadora. Ela teve um namoro lá dentro do BBB com o Marcos Hartner, que acabou na expulsão dele. Vocês lembram dessa história? Então, ela tá cogitada aí pra participar. E a Cíntia Cruz, ela é uma atriz, né? Que ficou conhecida por atuar em novelas do SBT, como a Chiquititas, Carrossel. E ela tem um canal no YouTube que tem 400 mil seguidores, né? Já no Instagram, ela tem 14 milhões de seguidores. E nós temos também nessa lista a Júlia Gomes, tá? A Júlia, ela ficou conhecida por participar da segunda temporada do reality show do SBT Qual é Seu Talento? Vocês lembram aí, né? Aquele concurso aí do SBT em 2010, né? E aí ela atuou na Chiquititas também, a Júlia Gomes. E ela pode ser vista em alguns filmes atualmente em plataformas de streaming. Então, são os nomes aí que estão cogitados. Como eu falei pra vocês, tem nomes aí que desistem em cima da hora. Aí eles colocam outro nome. Então, um exemplo que eu vou citar pra vocês foi a Márcia Ful. Ela não tava cotada nem pra participar da Fazenda do ano passado. Lembram dela? Ex-jogadora de vôlei. Só que aí uma pessoa desistiu em cima da hora. E aí ela foi indicada, né? Alguém indicou a Márcia Ful pra participar. E deu muito certo. Ela foi aí... Ficou na final, né? Ficou entre os três finalistas. Aí estava na final a Márcia Ful. Então, ela não tava na... Tanto é que o nome da Márcia Ful não surgia em lista nenhuma. Porque ela foi chamada de última hora. Então, comenta aqui embaixo nos comentários, ó. Quem você quer ver aí na Fazenda da Record, deixa seu comentário que eu vou ler aqui, né? Tem muita gente que a gente gostaria de que fosse, né? Mas a pessoa não vai nem por decreto, digamos assim, né? Por vários motivos. Excesso de exposição. Valor de cachê que não é tão alto pela exposição que tem. Enfim, vamos aguardar. Qualquer nova atualização, venho contar aqui pra vocês. Então, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. Me segue no Instagram, arrobaandreponte. Sigam também, arroba colunadatv. E acesse o nosso site, colunadatv.com, pra ter outras informações, hein? Volto já já com mais um vídeo inédito aí. Fiquem ligados pra não perder. Até já! E aí E aí O que é isso?